Meus amigos, muito feliz em poder concretizar essa parceria com o setor cultural aqui do nosso município, o convênio via Secretaria de Cultura e também a Associação dos Músicos aqui de Oriximiná. É muito importante, meus amigos, essa parceria, esse convênio com a Associação dos Músicos, para que dessa forma nós possamos visitear esse projeto de live, valorizando a nossa classe artística, nossos músicos hold, que foram avalados financeiramente com a pandemia e de uma certa forma vamos valorizar, incentivar para que esse músico continue firme, que temos o melhor de virão, com certeza. Deixa eu de volta, e você, minha amiga? E nós, como Associação dos Músicos, como representantes, como presidente aqui no momento, só temos a agradecer a Prefeitura, Secretaria de Cultura, em nome do nosso prefeito, nosso secretário, o Edito, e vamos para cima. São mais de 70 profissionais que vão ser beneficiados com essa parceria, com esse convênio e vamos promover quatro grandes eventos via live, certo, em razão da pandemia, mas a gente está aqui para ser parceiro, para ser solidário com todas as classes. Tamo junto, vamos para cima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!